Um fôlego para os estados. Em reunião com o presidente Michel Temer e a equipe econômica, governadores conseguem um intervalo de seis meses no pagamento das dívidas com a União. Estímulo à leitura. Ministério da Cultura investe em projetos para que os brasileiros criem esse hábito desde pequenos. E ainda, uma ação contra o desperdício de comida. Vamos mostrar como alimentos que iriam para o lixo viram refeições saudáveis e saborosas. E mais um treinamento para garantir a segurança nos Jogos Olímpicos. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Em acordo com os governadores, a União suspende até dezembro o pagamento da dívida dos estados. A medida acertada nesta segunda-feira é um esforço para equilibrar as contas dos governos estaduais e federal. A renegociação da dívida dos estados reuniu os governadores em Brasília nesta segunda-feira. Pela manhã, o encontro foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e teve continuidade com uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Etapas que prepararam a discussão para o principal compromisso do dia, o debate de uma proposta com o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida acontece porque os estados alegam não ter dinheiro para pagar o que devem à União. Desde o fim dos anos 90, o cálculo sobre estas dívidas é o de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que ocorre em qualquer operação bancária. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de 11 estados para que este cálculo fosse modificado para juros simples, mas suspendeu o julgamento para que o governo federal negociasse diretamente a questão com os estados. O tempo para chegar a um acordo termina na próxima segunda-feira. Se a mudança valer para todos os estados, o endividamento vai cair e aliviar os cofres estaduais pela queda na arrecadação, mas para o governo ocorre o inverso, perde dinheiro. Para chegar a um consenso, o governo aceitou um cronograma de pagamento para dois anos a partir do mês que vem. Até o fim do ano, os estados estão liberados de qualquer pagamento. Já a partir de janeiro do ano que vem, acontece um aumento gradativo da alíquota de 5,5% por mês até chegar a 100% em julho de 2018. O volume total das dívidas também vai ser alongado em 20 anos. Houve uma demonstração clara dos governadores de que estavam participando de um esforço coletivo para o equilíbrio fiscal da União, que é importante para todos, e para o controle também da evolução da dívida pública do governo federal. É com grande satisfação que nós todos podemos chegar a este acordo num conserto federativo. Volto a dizer que durante muito tempo se trabalhou nesse tema. Nós próprios temos, ao longo do tempo, dito que se faz indispensável uma revisão do Pacto Federativo e nós queremos, ao depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do Pacto Federativo que conceda maior autonomia aos estados e, em consequência, maiores recursos. Isso significará, sem dúvida, um alívio para os estados que poderão utilizar esses recursos, uns mais e outros menos, em função do total da dívida, para o pagamento de servidores, para o custeio da máquina e até para novos investimentos. O acordo fechado hoje entre os estados e o governo federal também vai incluir na proposta de emenda à Constituição, já em tramitação no Congresso, um teto de gastos para os estados. Além disso, vai alongar em 10 anos a dívida dos estados com o BNDES. A situação da dívida do Rio de Janeiro, que decretou o estado de calamidade pública, será tratada em separado. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, todos os governadores entenderam a necessidade dessa ajuda complementar ao Rio de Janeiro e estão solidários para que não haja prejuízo à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Exportações, infraestrutura e energia. Três áreas de ponta da economia brasileira. A definição foi dada nesta segunda-feira pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra, durante um encontro com empresários em São Paulo. Ele também destacou a importância da parceria com a iniciativa privada para a geração de empregos. Esse trabalho de comércio exterior é com o empresário, que é quem exporta. E, ao mesmo tempo, é com a sociedade, porque é emprego. O que a gente tem que fazer com a economia? Gerar emprego. Gerar renda é gerar emprego. Isso é a questão elementar. Tem um teorema antigo, que é do Calder, um economista escandinavo, que eu não lembro o nome agora, que diz que a taxa de progresso técnico numa economia depende do volume de investimento. Uma economia que não investe não absorve nova tecnologia. E a balança comercial da terceira semana de junho registrou superávit de quase 1 bilhão de dólares. É o que nós vemos aqui no nosso quadro. A balança comercial teve um saldo de 974 milhões de dólares. Que é a diferença entre as exportações e as importações? As exportações na terceira semana de junho foram de 3 bilhões e 954 milhões de dólares e as importações de 2 bilhões e 980 milhões de dólares. E no mês o saldo é positivo, como podemos ver aqui, 2 bilhões e 349 milhões de dólares. Professores de inglês interessados em se aperfeiçoar, desenvolver metodologias de ensino e fortalecer o domínio da língua, podem se inscrever até o dia 15 de julho para um curso de capacitação nos Estados Unidos. São 76 vagas para 8 semanas de atividades. As aulas serão entre julho e agosto. Podem participar professores de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação, Tecnológica, Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Federais e do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. O candidato deve ser brasileiro e ter obtido nota mínima no exame TOEFL. As inscrições devem ser feitas na página da CAPES na internet. O endereço é o que está aí na sua tela. Incentivar a leitura pelo país. O Ministério da Cultura investiu 1 milhão e 200 mil reais em 11 projetos literários. No mês de junho, Rio de Janeiro, Iguape, Ribeirão Preto em São Paulo e Canoas no Rio Grande do Sul realizam esses eventos. A equipe da NBR foi conferir no fim de semana como foi o encontro de leitura entre os cariocas. Olhar atento. Quando o assunto é livro e criança, vale ler até debaixo da cadeira. Eu gosto muito de ler. E que tipo de livro você mais gosta de ler? É, Diário de um Zumbi do Minecraft. É sobre um zumbi que vive a vida dele no ensino fundamental. E haja imaginação. Miguel e Guilherme pesquisam qual o próximo monstro vão inventar. Aí a gente está procurando um dinossauro para terminar o nosso monstro. Entendeu? Como é que chama o monstro de vocês? Ainda não demos nome. Durante 10 dias, o Salão do Livro do Rio de Janeiro reuniu pequenos amantes da literatura. Aqui eles conheceram títulos novos e encontraram escritores, ilustradores e contadores de histórias. O evento acontece há 18 anos e foi criado pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. A escritora Mary França já publicou junto com seu parceiro, o ilustrador Eliardo França, mais de 300 títulos. Para ela, o encontro ajuda a formar bons leitores. Traz a sociedade para refletir sobre isso, né? Aproxima as crianças, os professores, os educadores. E a gente sabe que tudo passa pela educação. E a educação tem as suas raízes num bom leitor. Participaram 37 editoras e mais de 20 mil pessoas. O Salão é um dos 11 projetos em todo o país que recebeu o apoio de um edital do Ministério da Cultura, voltado para o Circuito Nacional de Feiras de Livros e Eventos Literários, lançado em 2015. É de suma importância para fomentar e para dar credibilidade a esses eventos que são necessários para o Brasil, para desenvolver e dar acesso ao livro, à leitura, fazer com que os escritores também encontrem os seus leitores. Esse ano é a primeira vez que a gente teve o benefício, né, por edital, do Departamento do Livro da Leitura da Literatura e da Biblioteca para apoio ao Salão, que é fundamental. O DLLLB tem agora, tem alguns editais que estão favorecendo esse tipo de ação. E nós, felizmente, fomos brindados, entre outros projetos, com esse apoio. O Salão contou com uma biblioteca só para os mais pequenininhos. Valentina, de apenas um ano, veio com a avó descobrir novas histórias. Mostrar os livros, ela gosta de livros, ela já tem muitos. Diretoras de escolas públicas também são público do Salão do Livro. Elas usaram um voucher de 600 reais da Prefeitura para aumentar o acervo da biblioteca. Para a gente fazer assim o que é realmente pertinente à nossa clientela de alunos. Em ano de Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, a novidade do Salão não poderia ser outra. Uma biblioteca olímpica. Mas os livros que estão aqui, que qualquer pessoa pode pegar para ler, não falam só sobre esportes. A ideia foi seguir o princípio da fraternidade entre os povos e trazer histórias de culturas e folclores dos cinco continentes. Uma verdadeira volta ao mundo literária. Caleb não sabe ler em árabe, mas parece ter entendido tudo o que tinha no livro. Eu entendi que, assim, ela se apaixonou, casou, tiveram várias pessoas aqui também casaram, tiveram filhos. Eu vou te fazer agora uma proposta bem simples. Olhe para o seu prato durante as refeições e veja se você desperdiça comida. Se sim, você não é o único. E é exatamente esse o alerta feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Segundo a FAO, boa parte dos alimentos produzidos para o consumo humano se perde durante o transporte e a comercialização ou é jogada fora após o preparo. Isso representa, em média, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas por ano. Mas existem iniciativas para combater esse desperdício. O repórter Leonardo Meira conheceu uma delas em São Paulo e mostra pra gente agora. O que você mais gosta de comida? Gelatinho aqui e batata palha. A comida daqui é boa ou o que você acha? É boa. É, já deu pra ver que tá gostoso. O cardápio do dia tem arroz, feijão, estrogonofe, batata palha. Dá até água na boca. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para descobrir de onde vem boa parte dessa comida. Tudo começa aqui. É o centro de armazenagem e distribuição do Mesa Brasil Sesc, em São Paulo. O projeto começou há 13 anos. Só em 2015 foram distribuídas mais de 30 mil toneladas de alimentos, atendendo 1 milhão e 600 mil pessoas por dia. E são mais de 3.550 doadores de alimentos. Entre indústrias, distribuidores, atacadistas, redes de supermercados, produtores rurais e por aí vai. Tudo que tá aqui, tudo que passa pelo Mesa Brasil, seria ou incinerado ou iria pro lixo diretamente. Então, o trabalho do Mesa Brasil é justamente isso. Não deixar que alimentos bons vá para o lixo, e sim pra mesa de quem precisa. Unidades do Sesc de todo o estado buscam as doações. Tem até câmara frigorífica pra garantir que nada vai se perder. E tudo vai pra instituições sociais, como creches e asilos. Todo dia, cerca de 10 caminhões retiram 12 toneladas de alimentos aqui do Centro de Capitação e Armazenagem do Mesa Brasil Sesc. Hoje, por exemplo, tem alface, mamão, abóbora, tomate, escarola. Fernando, pra onde que vai todo esse alimento doado aqui? Essa doação vai pra instituição CCA Italianos, que é de crianças e adolescentes. Fica no bairro do Bom Retiro. Agora sim, a gente vai mostrar de onde é aquele prato gostoso lá do início da reportagem. O trajeto até o Centro da Criança e Adolescente Italianos é de mais ou menos 5 quilômetros. A equipe confere a lista de produtos e guarda tudo no lugar correto. O centro oferece oficinas no contraturno da escola pra jovens de comunidades carentes do bairro. A gente atende aqui 300 crianças diariamente, todos os dias, no contraturno da escola. A faixa etária que a gente atende é de 6 a 14 anos. Trabalho de formiguinha, pra ajudar a mudar um quadro mundial. A estimativa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, é que mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas todo ano. Isso também tem impactos nos recursos naturais. E por isso o Ministério do Meio Ambiente estuda a elaboração de diretrizes que vão guiar o trabalho nessa área pelos próximos anos. Nós estamos trabalhando em ver como é que nós podemos fomentar iniciativas e nós próprios, como Ministério do Meio Ambiente, ajudar iniciativas que contribuam para o uso mais sustentável dos recursos, para uma produção mais sustentável em vários setores. No Brasil nós temos essa cultura tão inadequada ainda de comprar demais, muito mais do que nós precisamos, de preparar alimento em demasia e acabamos jogando muita coisa fora. Então se nós pensarmos em tudo, quanto que a gente está desperdiçando e quantas pessoas poderiam se aproveitar, aproveitar esses alimentos, então na realidade todos ganhariam meio ambiente, economia e as pessoas. Cada vez mais brasileiros viajam de avião e com isso aumentam também as dúvidas sobre os direitos do passageiro. Uma cartilha lançada pela ANAC vai ajudar a responder as principais perguntas e garantir uma viagem mais tranquila. Pensar no que colocar na bagagem, chegar no horário. Se viajar de avião sozinho já é complicado. Imagina para quem vai sair com a família inteira. É o caso de Carlos, que vai embarcar com a mulher e as duas filhas. Saber se o carrinho entra na conta da bagagem ou não, se eu posso transitar com o carrinho e despachar na porta do avião, que são coisas que você vai aprender a partir do momento que você chega no guichê do atendimento e a pessoa vai orientar. E ele não é o único a ter dúvidas antes de pegar o avião. Basta dar uma voltinha no saguão do aeroporto para perceber quanta gente tem perguntas a fazer. Eu nunca sei se aqueles produtos líquidos como shampoo, sabonetes, a gente pode carregar nas viagens dentro da mala da bagagem de mão. Eu gostaria de saber para que serve essa taxa de embarque, que a gente sempre paga, mas sempre é uma coisa que a gente paga sem perguntar por quê. O que eu posso fazer quando o meu voo é cancelado? O que eu poderia fazer quanto a isso? Eu quero saber o que fazer quando o voo é superlotado e eu perco direito de ir naquele voo. Quais são as regras para reembolso de passagem? Tem alguma coisa que eu não posso levar na minha bagagem de mão? O que eu faço se a minha mala for roubada? Viajar de avião não é tão simples e é justamente para responder todas essas perguntas que a nova cartilha foi lançada. A cartilha traz em 25 páginas 66 respostas para várias perguntas. Entre as mais frequentes estão os direitos em caso de atraso e cancelamento do voo ou se o passageiro for impedido de embarcar. Então fique sabendo, se o seu voo atrasar por mais de uma hora, você tem direito à comunicação, como uma ligação telefônica ou acesso à internet. Se o atraso passar de duas horas, você também tem direito à alimentação. E se o seu voo atrasar por mais de quatro horas, for cancelado, interrompido ou o embarque for negado, você pode pedir reembolso da passagem. As regras aplicadas ao bilhete de passagem são aqueles contratados no momento em que o passageiro adquiriu este bilhete. Então o passageiro tem que observar as regras que estavam postas no momento em que ele fez a contratação e avaliar se tem a possibilidade de transferência do bilhete ou de cancelamento do mesmo. É importante observar que geralmente as passagens promocionais, as mais baratas, elas têm tarifas mais altas para sua alteração e cancelamento. Enquanto que aquelas tarifas mais caras geralmente dão mais benefícios para esse passageiro caso ele queira cancelar ou alterar a data da sua viagem. E o Carlos, que queria despachar o carrinho da filha só na hora de entrar no avião, mas não sabia se podia. O que será que ele achou da cartilha? Sempre que tiver uma iniciativa de informar melhor os serviços, sempre é válido. Domingo foi dia de ensaio no Rio de Janeiro. A Organização dos Jogos Olímpicos fez uma simulação para testar a segurança no dia da abertura do evento. O objetivo foi testar o deslocamento de delegações esportivas e chefes de Estado a caminho da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Participaram 350 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícia Militar, Guarda Municipal, além do Corpo de Bombeiros e Agentes de Trânsito. Se num jogo normal de futebol no Maracanã, você vai ter um ou outro chefe de Estado, poucos integrantes da família Olímpica, só os atletas que estão jogando futebol, no caso da cerimônia você tem 10 mil atletas, 10 mil integrantes da família Olímpica, 8 mil patrocinadores, 80 chefes de Estado. Então, coordenar esses fluxos de chegada e saída para que um não atrapalhe o outro e que todos possam estar pontualmente no estádio no horário correto é o grande desafio. No total foram utilizados 80 veículos, entre eles motocicletas, carros, ônibus e também dois helicópteros. Oito pontos da cidade foram testados como saída de delegações em hotéis da Barra da Tijuca, Zona Sul e Centro da Cidade, além do aeroporto do Galeão. Foram mais de seis horas de exercício. O balanço foi muito positivo, tanto pelo que deu certo, quanto pelas falhas identificadas. O que deu certo mostrou que o planejamento está muito maduro, está muito avançado e as pequenas falhas detectadas em alguns pontos, elas são exatamente o objetivo do exercício, que é identificá-las para poder aprimorar elas para o próximo. O esquema de segurança para os Jogos do Rio de Janeiro já é considerado o maior da história do país. Até agora já foram definidos cerca de 85 mil profissionais de diversos órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais para atuarem na operação. Apenas das Forças Armadas são 38 mil militares que vão atuar não só na Cidade Olímpica, mas também nas cidades que vão receber as competições de futebol. O efetivo da PM deve ser definido esta semana, já que depende dos recursos que serão repassados pelo governo federal ao estado do Rio de Janeiro. E durante as Olimpíadas o espaço aéreo brasileiro vai ser monitorado com tecnologia de ponta e um centro de inteligência internacional também vai ajudar na segurança dos Jogos. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou três organizações militares da Força Aérea Brasileira que vão atuar no gerenciamento do espaço aéreo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando há algum tipo de interceptação, também botamos aqui matrizes de decisões. O ministro disse que vão ser utilizados instrumentos de ponta para garantir a segurança do espaço aéreo e que o Brasil está pronto para receber os Jogos. O Brasil pode ficar tranquilo porque nós estamos em contato permanente com os principais centros de inteligência do mundo e nós vamos ter uma inovação única aqui nas Olimpíadas do Brasil. Para você ter uma ideia, nós vamos ter um centro internacional de inteligência que vai abrigar 100 nações e os seus serviços de inteligência de todo o mundo estarão aqui. Nunca aconteceu isso. Então nós podemos dizer que as informações que nós recebemos, não há nenhuma ameaça identificada até o presente momento, e nós estamos com capacidade de suprir, de resolver qualquer tipo de emergência que venha a acontecer nos espaços dos Jogos Olímpicos no Brasil, nas Paralimpíadas. E se o assunto é Olimpíada, vamos falar então da tocha olímpica que segue seu caminho pelo norte do Brasil. O símbolo dos Jogos esteve no domingo em Manaus. Hoje a tocha passou pela cidade amazonense de Presidente Figueiredo, última cidade do Estado. Amanhã o fogo olímpico sai do Amazonas e entra no Acre. Vai passar por Rio Branco, a capital do Estado. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.